A CIDADE NO BRASIL 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 BORA PARA VERSELHO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não topou não Não topou não, de cima Saia, cara Não topou em cima não Entendeu? Vai, jogou inteligente! Vai! Ah, ele veio! Para o palco! Opa! Opa! Parou, time! Porra! Parou, time! Porra! Olha, cara! Olha os caras com três caras! Pega a bola, cara! Comprei a choca! Vou parar, aí! Falei, Luzon! Falei, Luzon! Cadê, Luzon? Falei, Luzon! Ele acabou, acabou! Pega a bola, acabou! Não, não! Vai, quase que a bola! A bola! Bora, bora! Tchau, tchau, tchau. O bicho que dá pra lá do cabrinho, que é esse? Ele tá abrindo. Saiu, cara. Saiu, cara. Saiu, cara. Saiu, cara. Ai, é tudo ruim. Vai passar, vai passar, vai passar. Vai passar, rapaz. Corra! Vai passar? Vai passar? Vai passar? Bora. Bora, tchau. Bora, tchau. Vai, vai. Pode passar? Vai outro. Segura pau. Fábio. 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 Porra, 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 porra. Porra, porra, porra. Porra, 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 porra. Porra, 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 porra. Porra, 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 porra. Porra, 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 porra. Dá uma barreira aí, pô! Vale o goleiro! Vai direto! Vai direto! Isso! Tem três cara atrás pra quê, caralho? Sai embora! Porra! Atenção, caralho! Será que esse cara atrás de novo? Puta que pariu, cara! Vamos fazer gol, rapaz! Tem duas caras, cara! Tem dois caras lá errado! Tem dois caras errados! Vai, cara, pariu! Basta! Vai, vai, está aí! Sai rápido, pô! Pariu, pô! Porra! Isso é bola! Porra! Rapaz, saca a cabeça aí, hein! Porra! Sai! 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 Fica aí, papis! Porra, rapaz! Boa, Jair! Valeu! Boa! É longe, mano! É longe, mano! Sai, Jair! Come on aí, come on aí! Aí, ó, estrecha! Fala! 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 Jair, aqui, ó! Jair, aqui, ó! Ladrão! Jair, olha lá! Jair, olha lá! Jair, olha lá! Jair, olha lá! Vai, de Boardão! Tô porra! Volta, pô! Vamo! Vamo! Aê! Vemita aí, pô! Vemena! Vem, pô! Vem, pô! Vem, pô! Vem, pô! Ai, tá marcado! Vai, tá marcado! Vai, tá marcado! Vem, pô! Olha aí, pera! Passou, Fábio Vai embora, acelera Calma, Gui Ladrão, ladrão, ladrão Boa, Jair 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 Boa, Jair